Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos pegar aqui Aviãozinho de papel Talvez você já tenha descoberto Que você pode sair daqui Utilizando o Lugar que as pessoas jogam Os dejetos O lugar onde Despacham os cadáveres Waste disposal Lixão Sei lá Toma Mermão Vou dizer uma coisa pra vocês Essa 12 É uma das melhores armas do jogo A Striker Vambora Nossa eu ouvi o barulho do filme Deu um Um medinho ali Tomei um sustinho Ei caralho Tá louco? Meu irmão Que arma boa Essa 12 Deixa eu ver se tem bastante munição Tem bastante munição Tem bastante planta Caralho Quanta planta Velho Puta que pariu Quanta planta Velho Tá peraí Caralho Quanta planta Velho Parece que eu acabei de sair de uma universidade Caralho Vamos guardar essas plantas aqui Munição vem pra cá Caralho Quanta planta Tomar no cu Meu Deus do céu Eu já falei quanta planta Olha isso mano Tá que pariu Vambora Eu já apertei aqui Ai Mano Ashley tomou A flechada Na 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 barriga ali Pronto Curei ela Vambora Vamos pular Vamos pular Vamos pular Caralho Caralho Leon Como assim mano Eita É um regenerator Tá morto né É claro que não tá morto É um regenerator Ele vai se regenerar Ih mano Matar ele Se esconde Aê GG Morreu Não tem nenhum trouxa aqui não Tá pensando o que Vambora Ih Por que que você não usou o barril E explodiu E atrasou ele Ih rapá Sai fora Não tenho medo não Porra Vambora Tem outro Dá pra ouvir ele Fungando Chorando Vai Vai Ai Ai E aí Vamos lá. E aí 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 Easy Easy Vambora, Ashley Jogo fácil Que jogo fácil É pra cá que empurra ou é pra cá? Ou é daqui pra lá? É daqui pra lá E aí 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 Vem O metralhageirão Matar na pistola as plagas. Aê! Vamos usar. Encher a vida toda aqui. Tamo diminuindo nossa plantação de maconha, não tamo? Vambora. Ih, mano, eu me lembro dessa parte aqui. Ih, essa parte aqui eu odeio. Eu joguei muito. Tá, vamo lá. Eu me lembro quando eu era moleque jogando essa parte aqui. Pula, ô retardado. Nossa senhora. Pra cá, Ashley. Peraí, Ashley. Meu Deus do céu, mano. Vambora. Vambora, Ashley. Vambora, Ashley. Caramba, quase deu merda, hein? Tô ouvindo o Regenerator. Pera, deixa eu recarregar 12. Rapaz, se eu não tivesse os reflexos de um... De um adolescente que acabou de beber muito refrigerante, eu não teria passado dessa parte, não. Comida de cachorro. Olha, uma granadinha. Uma granada de... Armário não abre. Ué, só tinha uma granadinha aqui. Ah, tá. Munição dragonfly, sniper. Vambora, mano. Vai ter... Nossa, fica aqui, Ashley. Fica aqui. Fala, amigo. Na moral, no que eu mandei ela ficar, o bicho andou. Vambora. Ai, ai. Cara, eu vou me curar. E vou ficar no máximo. Combina. Mano. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Vem pra cá. Olha. Não tem nada pra pegar aqui, mano. Nem nesse lixo. Ah, olha só. Munição de Shogichun. Ok. Agora Ashley vai ter que passar, provavelmente. Vai, Ashley. Deixa eu ir pra mim, Leon. Abre. Boa, menina. Nem parece que é uma completa incompetente. Ah, pra cá? Aqui é pra salvar. Vai ter... Vai ter... Olha aqui. O melhor mercador do planeta. Vem. O gato eu não vou vender. O gato eu não vou vender. O que você está comprando? O que você está comprando? O que você está comprando? É tudo? Você está comprando. Muito obrigado. Vai ter mais danos do que tudo? Tudo no jogo. A Strike 16 vai para 20? Exatamente. Ha, 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 ha. E aí? O que você estáор. É melhorar o dano do detonante? É melhorar o dano da Strike якобы. É melhorar a capacidade. Ha, ha, ha. Tá. É melhorar a capacidade. É melhorar. Métralhadora Caralho, tamo feito, tamo feito Vambora Vai burra aí Nossa, que puzzle difícil, galera Caramba, que puzzle difícil de fazer Tive que pensar muito Deixa pra mim, Leon Como que ela sabe dirigir isso? Olha isso, mano Só aquele cara, Leon Não, não, não Caramba Petralhadora muito boa, mano Vamos lá Tá bom, Ashley Tá bom, Ashley Tá bom, Ashley Vai matar ela Não Mano Olha a merda, cara Cara, foi muito rápido, cara Foi muito rápido Esses ganados aí Matando a Ashley Eu mal consegui virar Já tinham dois ganados Spockando nela E aí Penseu A Mãe Reduzir A Mãe A Mãe A Mãe O que é 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 a Mãe A Mãe Help! Help me, Leon! 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 Help! Vambora! Vambora, vambora! Help! Leon! Vambora, mano! Dessa vez eu fui bem mais rápido. E se eu desse uma facada na cabeça dela? Ah! Ah! Ainda bem que a metralhadora está no máximo. Está aqui, pariu. Que metralhadora boa da porra. A metralhadora arregaçou tudo. A metralhadora sozinha passou da missão. Se eu soltasse a metralhadora no chão, ela ia sozinha matar todos os inimigos. Nossa, olha isso, mano. Olha o HD Remaster. Vamos ler. Vamos ler isso aqui, galera. Opa, não dá para ler. Ah, não dá. Não dá porque eu estou com aquela mira especial também. Não vim aqui nos tesouros? Olha só. Nosso gatinho está com quase o terceiro olho dele. Vamos salvar aqui. Na real não tem o que vender, né? Estou aqui pensando. O que você está comprando? Posso até tentar tunar as armas. 29 mil, 18 mil, 15 mil. Vamos só salvar. Eita, porra. Eu posso sentir eles crescendo sempre tão forte dentro de você. Sadler! Perdemos a Ashley de novo. Vai levar a menina. Vai levar a menina. É isso. Já começou. É, Leon. Leon, seu otário. Você deixou a Ashley te pegar. Quer dizer, você deixou o Sadler te pegar a Ashley. Você é um profissional de bosta. Um piá de bosta. Piá de cabelo de tigela. Piá de bosta. Não tem nada para quebrar aqui, não. Só caiu um tesourinho. Vamos ler. Nosso plano. Nossa, dá para ler até o papel atrás, galera. Olha lá. Quando o Serra me traicionou e eu não comi... Nossa, muito foda. Por causa do agente, nós perdemos o chefe Mendes e Ramon. Nevertheless, tudo vai proceder de acordo com o plano. Nevertheless, eu esqueci a tradução. Tudo vai proceder de acordo com o plano. Eu preciso admitir, a perda dos meus homens mais leais é um pouco desconcertante, mas eu vou lidar com isso. Substituindo... Substituir os perdidos não virá fácil. Preciso escolher com cautela, sabiamente, no caso, para o Las Plagas, porque o Las Plagas reflete a consciência do hospedeiro. Nossa, se escolher errado, o cara pode me trair. Eu preciso de um homem que vai jurar lealdade a mim. Eu aprendi minha lição quando o Serra me traiu. Eu não vou cometer o mesmo erro de novo. Nessa hora, importante, eu não posso e não irei deixar ninguém ficar no meu caminho. Caramba. Então, o Saddler está sentindo as pancadas que a gente está dando nele. O Saddler não está tranquilão, não. Está perdendo os generais dele aí. Está malzão aí, está malzão ele. Está triste. O que é a notícia do nosso amigo, Leon? Ele não está fazendo isso fácil. O sample? O Saddler está entendendo. Parece que ele se tornou o nosso pequeno jogo. Perfeito. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah. Beleza. We'll see. Beleza. Vambora. Eu sempre dou essa giradinha para ver se não tem alguma coisa brilhando. É agora que já começa a briga, que vai ter a briga com o Krauser? A briga de faca? Acho que é agora. Vem, maluco. Tem medo de você não, cuzão. Otário, ó. Minha pistola está no máximo, irmão. O cara acha que pode vir para cima de mim. É um otário mesmo. É um cuzão. Vem. Vem, cuzão. É que eu abro a porta? Lá em cima. E aí? Aqui, pariu. Volta. E aí? E aí? E aí? Vamos abrir o armário aqui Até quebrar a madeira do armário é em HD, mano Você quebra a madeira do armário e faz um barulhão Faz um blau Vamos vir aqui Vamos encher a vida? Acho que não faz diferença encher a vida não, sinceramente Eu vou encher mesmo assim, vai Ih, mano É aqui, mano Que nós vamos enfrentar o Krauser Será que eu vou errar o Quick Time Event E vou morrer igual um bosta? Deixa eu dar uma olhada aqui no negócio Vambora Vambora, mano Eu vou errar Eu vou errar e vou morrer, tenho certeza Nossa Pensei que eu tivesse errado Cortou minha cara, ó, filho da puta O que você quer? Não sei A sample Saddler desenvolveu, é tudo isso? Deixa a Ashley fora disso Oh, eu precisava de ela para comprar o Saddler E me confiar Como você Eu sou americano Você tem ela só para isso? Tudo para o Umbrella A Umbrella Eu quase deixo ela esclarecer Enfim de falar Morte, comrade O que? O que? O que? E não, 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 não Não, 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 não Não, não acredito nisso Eu apertei, mano Eu apertei certinho o botão Olha a merda, galera Duas mortes idiotas Você criou ela se envolvida apenas por isso? Vamos lá. Tudo para o Umbrella. Umbrella? Aproximo deixá-la. Certo, talk. Má, comrade! Aida! Wow, se não é a garota com a roupa rosa. Parece que temos a mão aqui. Você pode ser capaz da vida, mas não é como você pode escapar a morte da sua imediata, é? Você se conhece? Mais ou menos. Talvez seja o tempo que você me disse a razão por que você está aqui. Talvez alguma outra vez. Caralho, mano! Bem, agora... Tch. Tch? Tch. Tempo que te lavenções com sua irmã. No hão de fato, eu fiz. Tch. Um momento mais alto, talvez. Oh, oh. Ha, 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 ha. Enfim da divertida. Hum, mano Os lasers Galera, eu vou morrer aqui Eu já tô falando logo Eu vou morrer aqui Ó, ó, fica olhando Ei, passei Eu avisei Eu avisei Puta que pariu, mano Eu avisei que ia morrer Meu Deus do céu Vamos sentar aqui Vamos sentar no trono Aqui a gente merece Sobrevivemos aos lasers Ó Ó ali, ó, mano Não há tempo Não há tempo para descansar Vambora É atrás, né Let's go Não tem como salvar aqui, não Ah, eu vou salvar aqui, galera Vamos ler isso aqui Luiz Memo 4 As plagas têm três características distintas Uma, as plagas têm a habilidade de manipular o comportamento do host delas Do anfitrião As plagas, o organismo, elas têm um organismo social Aham Então elas vivem em harmonia Inteligência coletiva Um, o tipo de comportamento pode haver entre insetos, abelhas, formigas Um, é raro entre organismos parasita Talvez ela tenha aprendido Não, pera Pera, pera É, talvez elas tenham aprendido, né As plagas têm essa habilidade de adaptação excepcionais Podem viver em vários tipos de organismos Criando um ambiente simbiótico Essa habilidade combinada com a inteligência social Permite que elas interajam de maneira inteligente Caramba Tô roubado, hein É, o Serra Foi pesquisador dos caras e não percebeu os planos do Settler Ainda, mesmo com o conhecimento que o Settler estava Estava abusando dos resultados dos experimentos Mesmo com o conhecimento que o Settler estava indo abusar dos resultados dos experimentos Hum É, ele se sente culpado, o Lewis Por não ter impedido antes É, vai impedir como? Não tem arma de fogo, vai impedir como? Dá uma olhada aqui O que que tem aqui? Bem-vindo Algum upgrade? Creio que não Tem algumas coisas raras O que você está vendendo? Não, nenhum upgrade Antes da gente encerrar o vídeo Ah, vou vender isso aqui Ah, hehehehe Isso é Hehehehe Obrigado O que você está comprando? Hum, tem mais upgrades aqui Cara Vamos só encerrar, vai Vamos encerrar aqui A gente já morreu demais esse vídeo A gente tem que sair enquanto está ganhando Vamos lá Bom galera Esse foi Resident Evil 4 HD Project Capítulo 5 Barra 3 Falou Tchau 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 Tchau